Oi, pessoal, tudo bom? Sou a Carol Mattson, estou falando aqui da unidade de Orlando, da D4U. A gente está conversando aqui com o Eli e com a Cristina, nossos aprovados. O Eli aplicou um processo de AB2NW aqui com a gente e eu queria pedir para vocês se apresentarem. Oi, meu nome é Eli Guilherme, eu sou de São Paulo e trabalhei na GM por 12 anos, que foi um dos motivos que me fez elegível para esse visto. E a Cristina também trabalhou na GM um tempão, a gente aplicou um visto para o Eli. Eli, você podia contar para a gente por que você é um AB2NW aprovado? Então, na verdade é assim, quando a gente começou com esse plano de mudar para cá, isso foi em 2011, quando eu conheci a Cris na GM. Então, a gente se conheceu trabalhando junto. E a gente tinha já esse plano de vir para cá. E de tudo que se imaginar, a gente já tentou. Eu colocava, eu aplicava para todas as vagas daqui e naquela pergunta do precisa de um sponsor, eu caí. É legal para trabalhar nos Estados Unidos? Não, eu ficava. Eu cheguei a fazer até entrevista para as outras empresas e nada aconteceu. Aí, a Cris, eu, tanto eu quanto a Cris, a gente tentou pela GM uma transferência, que existe esse processo de transferência da GM do Brasil para os Estados Unidos. Não é tão simples, porém acontece. Tentamos também, a Cris fez entrevista com uma diretora aqui da GM dos Estados Unidos. Enfim, não rolou. Aí, o nosso plano, o nosso sonho sempre se manteve em vir para cá e trabalhar e crescer os nossos filhos aqui. Aí, a gente foi pesquisando, pesquisando, até na loteria do green card onde a gente aplicou. Você vai falar, o brasileiro não pode. De fato, o brasileiro não pode. O brasileiro não pode, o chinês não pode, o mexicano não pode. Tem alguns outros países que não são elegíveis para a loteria do green card. Porém, a Cris é filha de taiwanês. Então, com essa abertura, ela era elegível na loteria do green card. Pronto, está aí. Esse é o caminho. Achamos o caminho de ir para os Estados Unidos morar e trabalhar. Aí, já esperando o resultado, não saiu nem na lista de suplentes o nome da Cris. Acho que foi assim que entrou o lockdown. Eu acho que o sorteio, o nome saiu em maio, né? Foi. Em maio, junho, ia sair o sorteio do green card. Aí, não saiu nada, nem na lista de suplentes. Nada. Foi quando veio a pandemia. A GM colocou todo mundo para trabalhar de casa. É, home office. E eu fiquei de layoff. Isso me assustou um pouco. Porque eu já tinha 11 anos de GM. E eu ficar de layoff me assustou. Aí, eu falei, eu preciso me mexer. Antes que venha uma surpresa depois da pandemia, que é natural, a crise vem depois da pandemia, que eu preciso me mexer. Foi quando eu paguei o LinkedIn Premium para eu poder ser mais visto no mercado. E como a gente é monitorado hoje pelas redes sociais e tudo que a gente faz, por sorte minha, a D4U apareceu uma propaganda no meu LinkedIn. Ai, que legal. Uma propaganda muito chamativa. Foi. Olhei. Entrei. A primeira coisa que eu fiz. Eu peguei a D4U e joguei no Reclame Aqui. Para ver se tinha alguém reclamando da D4U. Falei, não pode ser. Não, não pode ser, né? Aí, falei, Cris, dá uma pesquisada aí. Nossa, vítima. Se existe alguém que pesquisou a D4U nesse mundo, foi nós dois. Foi. Eu vi todos os posts, todos os comentários. Porque é legal que o pessoal comenta bastante nas fotos, né? Quem já está participando do processo, quem não. Então, a gente leu todos os comentários. Olhamos todas as fotos para... A gente vai ter que tentar, né? Vamos ter que tentar. Aí, eu mandei o e-mail para a Letícia. Não vou esquecer seu nome, porque é o nome da minha filha. Ela disse, Letícia, foi espetacular com a gente também. Explicou tudo como seria. Pediu o meu currículo, pediu o da Cris. Eu falei, ah, eu acho que vai entrar pelo da Cris. A Cris fala mandarinha. A Cris tem uma experiência já de ter morado na China. Por surpresa minha, era por mim. Eu falei, porque ele tem MBA, né? Ele tem mais de 15 anos. Na verdade, eu tenho MBA na minha área. E só na GM, eu trabalho há 12 anos na área de supply chain. Mas se juntar desde o meu estágio, que eu fiz lá para trás, então eu tenho um total de 18 anos. Eu vou parar de contar os anos aqui, senão eu vou entregar a minha idade, né? Aí foi aplicado por mim. Aí começou um conjunto de sentimentos, de susto, de medo, de ansiedade, de dizer... Tudo acontece. Tudo acontece. É um documento que pede... Eu saía correndo assim, agora. Eu pensava comigo. Nada vai ficar comigo. Tudo que ele for pedir, eu vou passar. Porque o problema vai estar com ele sempre, e não comigo. E o desespero. Eu e a Cris. Correndo, correndo, correndo com tudo. Eu costumo falar para o pessoal aqui, até meu exame do pezinho, eu forneci para a D4U, para entrar com o processo. Sei que quando entrou com o processo, e a gente conversou que, a partir do momento que entra o processo, a gente já podia mudar para cá, a ansiedade aumenta. A gente conversou com a Vanessa. Nossa, ela ajudou bastante. Porque, na verdade, eu estava passando por uma crise. Eu estava muito estressada no trabalho. Muito estressada. Por causa da pandemia, comprador é muito exigido, né? Durante épocas de crise. Então, eu estava muito estressada. Aí eu falei para ele, falei, não, eu preciso sair. Porque eu não consigo me acalmar, né? Eu estava naquele ciclo vicioso, né? Que tem. Aí a gente conversou com a Vanessa. A Vanessa falou, não, mas vocês têm a possibilidade de ir para os Estados Unidos e esperar lá. Falei, nossa. Sério mesmo? Ela falou. E ela contou todo o processo de como é, como que é o consular, como que é o ajuste de status. Aí a gente conversou bastante. Porque, assim, chegar aqui também não é fácil, né? Então, a gente conversou bastante, trazer as crianças, tudo. Mas a Vanessa ajudou. Ela tirou bastante dúvida da gente. Ah, que legal. Porque dá medo, né? Você está saindo do seu país. Os dois estavam super bem empregados, né? A gente está na GM mais de 10 anos. E dá medo. E ainda mais, a gente ainda estava na pandemia, né? A gente aplicou em novembro de 2020, né? Isso, novembro de 2020. Como foi essa espera? Nossa. Quando você acha que aquele conjunto de sentimentos que eu falei, quando você aplica, quando você vê, ele dobra. Então, vamos falar uma coisa. Como que foi descobrir que foi aprovada? Nossa. Foi? Não, é um peso que sai de cima da gente. É assim que... Mas conta pra gente um momento que vocês descobriram. Na verdade, foi assim. Eu estava numa reunião de trabalho em New Orleans e eu recebi um e-mail pedindo mais uma carta de referência. Eu comecei a entrar em desespero aquilo. Só que assim, eu entrava no aplicativo da D4U mais do que a D4U. Eu tenho certeza disso. Aí eu respondi pra Laura. Eu falei, Laura, eu não estou entendendo. Por que vocês querem mais uma carta de referência se eu estou vendo meu I-140 aprovado? Antes de eu falar com essa certeza pra ela, eu entrei no Google com uma pergunta. O que é o I-140 aprovado? Pra ter certeza que eu não estava falando desse. Era pra quem? É que esperte no assunto. Ela falou, Eli, a gente ia fazer uma surpresa pra você, mas não deu. Aí sai tudo. Aquela livre, você fala, meu Deus, não acredito. Não. E o nosso ajuste de status foi aprovado no mesmo dia. Não, na verdade, chegou o nosso combo na D4U no mesmo dia que foi aprovado o I-140. Ai, que legal. E como que ele te contou, Cris? Não, ele... Então... Ele não conseguiu fazer a surpresa, porque eu também entrava assim quase todos os dias. Aquelas pessoas, quando você entra no celular, falavam, vou ver meus e-mails. Aí eu olhava os e-mails. Ah, não, agora eu vou ver meu status. Meu D4U. Mas depois eu entrava pra ver o status. Era assim. Nossos dias eram assim, porque... Não sei. A espera, ela é muito angustiante, né? E nós dois... A gente sempre foi muito ansioso. Sempre. Tudo que a gente fez, assim, na nossa vida até hoje, é muito rápido, sabe? A gente não gosta de ficar esperando muito. Então, assim, até o juntar os documentos foi... Acho que foi rápido. Foi rápido, foi rápido. Foi muito rápido. E o que vocês diriam pra pessoas que têm o background que o Eli tem? Se tem esse sonho, não perca tempo. Não perca tempo. É anunciante. O tempo, o processo inteiro, eu não sei quando... O meu demorou 14 meses. Hoje eu falo, foi rápido demais. Mas pra quem tá esperando os 14 meses, você olha aquele. Seis meses aprovado. Oito meses aprovado. Dez meses... Tem alguma coisa errada comigo? Não, é comigo. É que é o processo. Então, é assim. É muita ansiedade. Porém, se você olhar pra trás agora, eu falo, 14 meses foi nada. E eu já tava aqui. E outra coisa que a gente sempre fala, né? A gente achava, quando a gente vê essas aprovações, é sempre assim. No começo, tá? Agora já mudou um pouco. Mas no começo era médico, aprovado, engenheiro. A gente via muito engenheiro. E, assim, especialista em supply chain, a gente não via. Então, a gente não... A gente pensava assim, eu acho que a gente não tem... Não é elegível. Toda essa bagagem, né? É, toda... Tipo, a gente não é elegível. Porque, imagina, supply chain, quem... Mas você sabe que esse ponto que você tá falando, Cris, é um ponto muito importante pra quem tá ouvindo a gente? Porque muitas vezes, a pessoa ouve os nossos clientes falando assim como vocês, pessoas aprovadas, e eles pensam mesmo assim, olha, ainda assim, é diferente o meu caso. Eu não sou elegível, minha carreira é uma carreira normal, eu tenho um desenvolvimento regular. E o que a gente sempre fala, não fica com essa dúvida, manda o seu currículo aqui no nosso departamento jurídico, a gente faz uma análise gratuita, e você pode ter uma grata surpresa. Porque, assim como você, que tá pensando e ouvindo sobre esse visto, e se questionando se é elegível ou não, esse foi o caso dali. Então, hoje aqui ele tá concretizando, né, concretizou o sonho da vida de vocês, essa herança que vocês deram em vida pros filhos. Então, é uma mudança de vida, uma possibilidade tão bacana, baseado na carreira que vocês construíram ao longo de todos esses anos. E por falar em carreira, o que eu achei super legal foi vocês me contarem ainda há pouco que vocês já estão empregados na área de vocês. Conta isso pra quem tá ouvindo a gente. Como que foi conseguir emprego? Foi fácil? Tem vaga sobrando? Conta isso pra gente. Assim, ó, vaga na área de supply chain é o que mais tem aqui. Inclusive, uma das maiores necessidades dos Estados Unidos hoje é supply chain. É na área de supply chain. Então, assim, quem tem condições de ser elegível pra supply chain, eu falo pra Cris, ela tava fazendo mais entrevista que o Neymar. Era incrível. Era uma entrevista atrás da outra. Era uma atrás da outra. E eu sou compradora, né? Eu fiz a minha carreira com compras. Então, assim, eu tinha entrevista todos os dias. Todos os dias, assim. Tanto que agora eu... E foi rápido também. Eu fiz entrevista em uma semana. Na terceira semana, eu já recebi a job offer. E eu recebi job offer de... Gerente. Então, hoje eu sou gerente na minha área. Parabéns. E por quê? Porque eles precisam muito, né? Aqui, infelizmente, assim, não tem muita gente... Aliás, felizmente pra gente, né? Não tem muito profissional qualificado. E eles estão desesperados. Então, assim, você é profissional, você tem os mais de cinco anos de experiência, tem o bacharelado. você já é elegível. Porque aqui tem gente que não tem nem faculdade e tem cargo de gerência, porque eles contam muito a experiência da pessoa. Essa é a parte interessante de ressaltar também, Carol, porque a transformação que a D4U fez no meu LinkedIn é absurdo. Praticamente, você se redescobre. Nossa, mas eu sou todo isso? que vem com o pacote. É uma transformação, assim, que você fala, mas de fato, tudo que ela soube escrever que eu não soube, eu já fiz, eu já passei por isso. De fato, eu sou isso. Isso é muito bacana, é porque quando os nossos clientes fecham com a gente, né? Eles recebem horas de assessoria de uma empresa especializada em reclutação profissional aqui nos Estados Unidos. Então, isso faz toda a diferença pra você ser visto no mercado, né? É uma preocupação muito genuína que a gente oferece pros nossos clientes pra ajudá-los mesmo a dar essa guinada na vida aqui dentro dos Estados Unidos. E por falar em D4U, eu queria perguntar pra vocês como que foi a experiência em sendo cliente aqui da nossa empresa? Olha, eu não tenho o que falar. Assim, todo o suporte que a gente precisou, dúvidas, né? Então, a gente tem dúvidas o tempo todo, né? no mandar documentação, na espera da aprovação. Então, assim, todo mundo tratando a gente com o maior carinho, respeito, entendendo a ansiedade dos clientes, né? Porque isso daí é bem difícil. Ainda mais os dois, assim, super ansiosos, né? Então, acho que a gente só sentiu carinho de vocês, assim. não tem... Eu não... Eu, inclusive, já indiquei pra um monte de gente. Eu tenho uma... Eu tenho uma amiga, duas já, com o processo com vocês. Então, já tá todo mundo se mexendo também, porque tem o sonho americano, né? Sim. Ah, muito legal. Eu digo o que vocês... Vocês fizeram com maestria, porque vocês estão lidando com pessoas, com sentimento, com aquela ansiedade e com sonhos. é o principal que vocês estão mexendo com sonho. Eu chego a colocar que a profissão de vocês só não é melhor do que a de médico, porque o médico salva vidas. Mas a Before You realiza sonhos. Ah, muito legal ouvir isso. A gente fica muito feliz de poder participar do sonho da vida das pessoas. Foi um prazer pra gente participar do sonho da vida de vocês, ajudar na concretização desse sonho que era tão desejado por vocês ao longo de tantos anos. E a gente poder... chegar nesse ponto de concretizá-lo. Eu queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigada, porque vocês estão vindo aqui, ajudando outras pessoas que lá atrás poderiam ser vocês mesmo, procurando esse tipo de vista, esse tipo de informação na área de vocês. E mostrando que é possível, que a gente consegue sim realizar o sonho se a gente for pelo caminho que seria o ideal. e aqui a gente pode ajudar as pessoas a descobrirem esse caminho ideal para emigrar aqui para os Estados Unidos. Inclusive, se você estiver nos ouvindo e está com vontade de descobrir se você é elegível ou não para a B2NW, encaminhe o seu currículo aqui para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo, atendimento arroba de foryouusa.com e o nosso departamento jurídico vai analisar e dizer para você se a gente pode ajudar nesse tipo de sonho para a sua vida também e quem sabe você não tenha uma grata surpresa aí e daqui a alguns meses seja você nos dando uma entrevista assim como ele e a Cris. Nossa, Cris, um prazer participar dessa história, um prazer falar com vocês, vocês são um casal super gente boa e desejo tudo de melhor nessa vida aqui nos Estados Unidos que está só começando. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, Carol. Nada, e para você que está ouvindo a gente, já já a gente vem com mais visto de aprovações. Tchau, tchau.